O lugar mais perigoso do colégio Tava no lugar de maior tensão do colégio A fila da cantina E foi aí que o caos começou Só tinham duas garotas na minha frente Não sei o que aconteceu, não sei o que houve Só sei que uma empurrou a outra, outra empurrou de volta Daqui a pouco só vejo um vulto castanho indo pro chão No que eu reparei era a cabeça da garota Uma zaralhou, percou tapa na outra Começaram a se encalacrar no tapa, caíram na porrada E foram assim pro final da cantina Porque a fila da cantina é uma selva e revela o nosso lado mais primitivo E eu sem saber se separava, brinca-se, comprava o meu salgado Mas assim como o Zaqueu no versículo 3 Eu tive que fazer o que é certo, justo, correto E falei, moça, hoje tem mini pizza? Aí ela falou assim, tão brigando ali E eu falei, mas vem com ketchup? Aí ela falou assim, peraí garoto Eu pensei, grossa Depois que separaram a briga ela falou assim, você me desculpa Eu falei assim, tem mini pizza? Ela falou, tem Eu falei, vem com ketchup? Ela falou, vem Então eu desculpo Tracei a mini pizza